Corê, Corê, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem E hoje estamos fazendo um vídeo com a Erika Um pouco diferenciado Devido aos problemas de Não toquem em pessoas, não saiam na rua E a gente vai falar sobre O nosso material de japonês Porque muitas pessoas perguntaram Qual o livro que eu uso Porque eu ultimamente postei umas coisas no Instagram de japonês E como vocês já sabem A Erika também Ela já fala japonês e já fez outros vídeos aqui no canal Bom, pra quem não conhece, a Erika mora aqui no Japão Na mesma cidade que eu Ela também tem um canal Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Erika do canal S4D, a.k.o. Sadako Sadako Exatamente, Sadako Aliás, tem muita gente no meu canal que também chama Sodako Então, pra ver, ela não é a única Pois é, eu tô aqui no Japão fazendo meu PHD Sou bolsista do MECS E eu tenho um canal onde eu falo Sobre todo o processo de conseguir a bolsa Compartilho minhas experiências aqui no Japão Com relação à cultura Às vezes falo um pouco sobre o idioma E é por isso que nós estamos aqui hoje Pra tentar falar um pouquinho mais sobre o japonês E mostrar os materiais, né? Que tem até um bocadinho aqui É, eu também trouxe aqui bastante, ó Dos livros Então, os meus tem vários pequenininhos Eu tava falando pra Erika que o dela tem uns livros grandes Ah, as minhas são mais enciclopédia É, as minhas são mais pequenininhas Eu moro no Japão há um ano e meio, mais ou menos E no meu trabalho, em geral, eu só falo inglês E eu não uso realmente o japonês no dia a dia Então, o meu nível de japonês não é muito bom Eu já fiz dois semestres de aula de nível 1 Eu fiz o nível 1 Aí eu desisti quase na metade pro final Aí eu fiz de novo o nível 1 E aí eu acabei o nível 1 Só que eu não estudo o suficiente Para estar falando japonês também Agora que eu comecei a estudar mais o japonês Até deixar aqui e falar pra vocês Que no canal da Erika vai ter um vídeo Também comigo Que a gente vai fazer uma aula Do site que eu uso pra fazer aula de japonês agora Porque eu decidi que eu vou fazer aula de japonês sozinha Porque o meu grande problema na aula de japonês Foi as pessoas na aula Que eu acho que conversavam muito Tinha muita gente E eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema de atenção Então, se a pessoa começar a conversar Eu já meio que perco o foco E às vezes eram conversas que não tinham a ver com a aula Ou a professora tava falando E as pessoas conversando na hora que ela tava falando Então, pra mim, é muito difícil O ambiente de sala de aula, assim É complicado mesmo Na física, tinha pouco aluno Sei lá, 3, 4 alunos E ninguém ficava falando, assim, conversa paralela, né? Então, numa aula de japonês com 15, 20 pessoas É muita gente pra mim e eu não consigo Aí eu decidi fazer esse curso que eu paguei um valor lá por 6 meses do curso E eu vou fazendo na hora que eu quiser Quando eu tiver com vontade e tudo mais Aí vamos falar sobre os livros, eu acho, né? Então eu posso mostrar um e a Erika pode mostrar um, de repente, né? Pode ser, gente Pode tentar fazer assim Então, eu vou mostrar o primeiro livro Que eu acho que é um livro bem conhecido Porque lá no meu Instagram Muitas pessoas falaram que usam Que é Minanoni Hongo O nome aqui aparece até em... Minanoni Hongo Inclusive, eu estudei por ele Quando eu tava no Brasil Esse daqui é o primeiro O primeiro nível E aí eu tenho o Minanoni Hongo Tradução em português Então, esse aqui é em japonês Porque esse livro, ele não tem o Romandji Então, ele é todo escrito em japonês Tipo, hiragana, kanji Então, ele é bem difícil, assim, algumas vezes Pra te entender o que tá acontecendo no livro Mais ou menos Ainda mais no começo Quando não tá acostumado, né? Só japonês Isso Aí ele tem uns kanji E aí, em algumas fases Tem o kanji Aí eles têm uma tradução Pra hiragana ou katakana Mas aí, esse azulzinho Ele é apenas a tradução em notas gramaticais Então, se vocês quiserem saber o preço Desses livros em yen Aqui no Japão Esse aqui custa 2.500 Que é em torno de 25 dólares, eu acho Esse daqui é 2.000 Que é mais uns 20 dólares Então, eu vou mostrar pra vocês aqui Livros que, na verdade, eu trouxe Da época que eu estudei japonês Nos Estados Unidos Porque eu fiz um curso intensivo lá De dois meses Que era, tipo, aula Três horas de aula todo dia Mais duas horas de tutoria Mais, sei lá, quantas horas Fazendo terapia de casa Então, eu aprendi bastante E eu acabei trazendo esses livros É que eles chamam de Elementary Japanese, né? O livro foi escrito por professores Da universidade que eu estudei lá, né? Da Universidade de Berkeley Mas ele é bem... Eu gostei bastante da forma Eles são super grossos Na verdade, cada um deles Equivale a um semestre Mas como eu fiz o intensivo Eu fiz o equivalente a dois semestres Em dois meses Então, assim... Então, assim... O legal também é intensivo, né? A pessoa... Se você tiver tempo E você conseguir se dedicar A melhor coisa que tem Na época eu tava sem fazer nada mesmo Porque eu não tinha conseguido estágio, né? Então, eu tinha que estudar Daí eu peguei Assim, esse aqui Ele já não é que nem o da Gabriela Ele tem muitas explicações em inglês No meio do caminho Mesmo o japonês Em algumas partes Eles têm o Uromaji, né? Que é a leitura Com a nossa letra romana Mas eu achei bem bacana Eu não sei se dá pra... Eu acho que talvez Na Amazon dos Estados Unidos Você consiga encontrar esse livro Mas ele é bem específico Da universidade lá A gente pode colocar na descrição Também os nomes Aí caso alguém que nos assista Que more nos Estados Unidos Tenha conhecidos E queira o livro Dê uma procurada por lá, né? Pode dar uma procurada Exatamente E eu gostei bastante Da forma como Esses livros Eles foram feitos Porque A forma como eles vão Ensinando os Kandis É baseado no vocabulário Que tu tá aprendendo Então se eu tô aprendendo A falar Biblioteca Hoje Eu já aprendo os Kandis Pra escrever a biblioteca Eu não vou esperar Até chegar no radical Não sei o que lá Porque Uma coisa que eu sofri Um pouquinho no Brasil Quando eu tava estudando Era isso Eles ensinavam Uma família de Kandis Que eu não usava Porque eu não tinha Vocabulário em cima, né? Então a forma como Eles explicam aqui Pelo menos É Bem mais intuitivo E mais fácil De você colocar em prática Eu até nem comentei Que esse Minanoni Hongo Eu achei legal Porque como ele só tem Hiragana Ou Katakana Ou Kandis Tu te obriga A aprender Porque se tiver o Romandique As letrinhas lá Igual o português Entre aspas Tipo, sei lá Koni Tu acaba lendo A letra que tu conhece E acaba não Memorizando Hiragana Ou Katakana Ou Kandis E tal Sim, sim, sim Então eu acho que é legal O meu segundo livro Não é nesse estilo Mas é um livro muito legal Que chama Nihongo Fun and Easy Então esse livro aqui É de conversação Ele O Minanoni Hongo Ele tem muita coisa De gramática e tal Mas esse daqui Ele é conversação Tu abre um capítulo dele Aí cada capítulo É, por exemplo Indo no restaurante Falando com amigos Se apresentando Então ele tem aqui Por exemplo O diálogo Esse aqui tem a tradução O Romandique O Romandique E aqui tem a tradução Pro inglês Ele é bem assim Prático Se a pessoa quiser Uma conversação Tem uns desenhos também Pra mostrar, por exemplo Alguma coisa Que tenha feito Capítulo Tipo esse daqui Ah, se tem um ATM Um caixa eletrônico Aqui perto Aí ele ensina A falar direita Esquerda Não foi usado Em nenhum curso Que eu fiz Mas ele é bem legal E é pra beginners Então é pra iniciante mesmo Eu acho legal também Ter um livro de conversação E um pouco mais amigável Porque eu acho que o Minanone Rongou Quando tu pega Ele é bem É bem Certinho ali na gramática Realmente E é isso, né? Tem pessoas que tem mais facilidade Já indo direto com a gramática E tem pessoas que tem mais facilidade Com situações assim, né? Você consegue Visualizar onde E quando você consegue utilizar O que você tá aprendendo, né? É, eu acho que a questão De só ter o Hiragana O Kandi e tudo mais A pessoa tem que ter Entre aspas Mais coragem, né? Porque quando tu abre E tu não entende Absolutamente nada Tu não pode ter medo De fechar o livro Aham, aham E tentando, né? Isso é verdade E a cada momento Ele é legal, assim É difícil Mas é legal Tá certo, tá certo Então, o próximo livro Que eu quero mostrar Ele é nesse estilo Do Minanone Rongou Que ele não tem nada escrito Na nossa letra romana Ou mesmo que seja tradução Mas ele é um livro Focado em gramática Esse é um livro Que é utilizado Na Universidade de Tsukuba Foi escrito Por uma das professoras Também daqui Da universidade E é um livro Muito, muito bom Mas assim Toda a explicação Tudo, tudo Tá em japonês E eles tão nem aí Se tem kanji ou se não tem Tá tudo em japonês E você tem que se virar Tanto que, olha só Eu saía colocando Todas as traduções embaixo Porque senão Eu não dava conta Esse foi um livro Que me assustou muito No começo Quando eu cheguei na aula Lá Que eu olhei isso Que eu falei Gente, como que eu vou Aprender gramática Do japonês Em japonês Sendo que eu ainda Não sei falar japonês E no começo E eu consigo ler Mas é um livro A Amazon do japonês Prende esse daqui Se precisar E é um livro bem bacana Mas ele é nível intermediário Ele já não é beginner Esse daqui É, os meus são mais beginners Antes eu sempre ficava Tentando ler O romandismo de tudo Era, ele levava bronca Que sou da Érica É, levava bronca Catacana mais ou menos Tipo, o dia que Quando meu irmão Tava aqui Ele queria comprar Tipo, sei lá Um iogurte Uma coisa assim E era tudo branco As embalagens E aí, ele pegou o ruim E falou assim O que que é isso daqui? Aí eu lá Nunca tô querendo Co Co Ah Cocô Ah, chocolate Então eu acho Talvez uma dica Assim Pra vocês Quando forem escolher Um livro Se vocês ainda não tem Eu acho que seria Mais legal escolher Um que não tem Romandismo Porque eu acho Que te obriga E aí ao invés De tu colocar ali Cada hiragana Escreve a tradução Da palavra em português Escreve a sua casa Ou falar oi Entendeu? E aí depois Tu tem que ler E lembrar Então eu acho que é isso É uma boa dica Esse outro livro aqui É livro pra aprender O kanji Que eu acho Que é um livro Bem famoso, né? Que chama Remembering the kanji Ele tem Umas explicações Assim Engraçadas Pra vários kanjis E ele tá em inglês Eu não sei Se tem tradução Em português Ele não ensina Como tu fala Ele ensina O que significa Então tu vai aprender Por exemplo A escrever Ou ler Mas tu não vai aprender A falar Bacana, bacana Nesse livro Eu já ouvi falar Mas eu nunca cheguei A mexer A ver de fato Mas essa é uma forma Bem interessante Na verdade De lembrar os kanjis Realmente entender O significado dele De onde que veio Do desenho Porque às vezes Muita gente pergunta Mas você tem muito Três mil Como que eu vou Lembrar de tudo Você tem que criar Alguns mecanismos Na tua cabeça Pra lembrar E eu acho que Esse livro Realmente ele é Bem interessante E já que você Falou de kanji Eu vou mostrar Pra vocês Os livros Que eu usei Pra aprender kanji Aqui no Japão De três Esses livros aqui Eles são Ai meu Deus Também utilizados Aqui na Universidade De Cuba Esses dois aqui Esse primeiro aqui Ele é ensinado Usado no nível Mais básico O primeiro nível De kanji E esse daqui Já entra básico Pra intermediário E aqui intermediário Pra avançado Tem mais um livro Que é o de avançado Mas que eu nunca cheguei lá Mas esses aqui Aliás Eu nem falei dos preços Mas normalmente É mais ou menos Aquela faixa de preço Que a Gabriela falou Dois mil A dois mil e quinhentos Rienes Esse daqui Eu acho que ele é Um pouquinho mais caro Não tem o preço Mas acho que é Três Quatro mil Alguma coisa do gênero Então Mas normalmente Os didáticos Eles não variam muito É os didáticos Então dois mil e quinhentos Dois mil e oitocentos Mas esse aqui Ele é bem Digamos Padrãozão Na hora de ensinar Os kanjis Tu vai ter O kanji Qual é a ordem Da escrita Quantos traços Quais são as leituras E tem um espaço Para você praticar Para sempre E é claro que isso aqui Só não é suficiente Então Normalmente Você vai ter um caderninho Separado Você vai pegar Esse mesmo bichinho aqui E vai escrever Mais umas mil vezes Até lembrar Ah, e todas as explicações Estão em japonês Também Apesar de que As traduções Das palavras Estão em inglês Mas são livros Assim Eu diria que Livro de guia Assim, né Para você que está Querendo começar A aprender kanji Por exemplo Eu acho que não precisa Se comprar milhões De livros Acho que tu pegar Um livro E sempre Porque eu acho Que se tu comprar Muitos Tu perde o foco Se tu só tem Uma coisa Tu segue Aquela linha Os últimos Que eu tenho Que na verdade Não são livros Didáticos Mas são livros Como a Erika Falou ali Talvez tenha gente Que não saiba Que tem ordem Para te escrever Um hiragana Katakana O kanji Existe um padrão Ali mais ou menos Mas às vezes confunde Você não presta atenção Você começa a escrever Errado É difícil E tem um hiragana Que eu acho É o mais fácil Sei lá Que um kanji Por exemplo Mas tu vai desenhar Na prática Vai desenhar Vai escrever Na prática É muito difícil Sai tudo torto Assim É que é uma coordenação motora Tem que ter Aí esse daqui Eu tenho dois Esse daqui Que é um livro mesmo Que chama Hiragana Katakana Para beginners E aí eu até Comprei ele recentemente Não tem nada feito Na real Mas Ele é de treinar Bacana Eu achei ele na livraria Do nada Assim Daí eu falei Ah vou comprar o livro Ele custou 1500 Nossa Que bacana E aí aqui Ele também tem exercícios E tem respostas Tem tipo aqui Aqui tudo Tem umas respostas E mais É para treinar É um livro Para te treinar Aí tem ali Como se fosse um peixe Com uma espada E tem o jeito De escrever Ele fala You As In you Tipo Em inglês Então aqui tem Para te treinar Depois ele tem Por exemplo Palavras Que usam Esse Então é legal Esse aqui é mais caro Né 1500 Aí a gente vem Para essa versão Mais baratinha Que é um dólar Que são livros De criança Mesmo Esse aqui é livro De criancinha Que está aprendendo A escrever Talvez no Brasil Na Daiso Talvez Talvez tenha É verdade De algum lugar Assim É para te treinar A escrita Esse aqui Catacana Aí tu vai treinar A escrita E aí ele tem Esse aqui é Hiragana Já Aí aqui tu vai treinando E aí ele tem Palavras O significado Exemplos Aqui tem exercício Isso daqui Escreve de qual jeito Ele tem assim Também a explicação Para te escolher Então ele Ele custou um dólar Cada livrinho Esse daqui é bem baratinho E é Bacana É para treinar Minha professora de japonês Que falou Ah compra lá na loja De 100 yen Os livrinhos Eu mandei para minha mãe Um monte de presente Que ela está estudando E aí é bem legal Assim ó É só para treinar Então eu tenho vários Eles tem o nível 1 Esse aqui é o primeiro Tem os que são 1 Os que são 2 E acho que 3 Conforme a criança Vai crescendo Aí tem Kandi Tem Hiragana E tem Catacana Inclusive Eu só desculpa Que eu acabei te interrompendo Mas o meu namorado Comprou o de Kandi Também Então a gente também tem Eles aqui de Kandi São os Kandis De acordo com Os anos No colégio Então primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Tipo Tu está literalmente Aprendendo como a criança Desse ano Está aprendendo Então eu recomendo Então eu recomendo Também as pessoas Tipo Que quiserem estudar Japonês Eu acho que uma coisa legal É treinar como escreve Também Com certeza E quando tu vai treinando Como escreve Tu vai memorizando Aí quando tu vai na rua Tu consegue ler as coisas Então acho que é bem interessante Eu tenho só mais um aqui Mas esse é um livro Bem específico Que é um livro Para treinar Para o exame de proficiência Da língua japonesa Esse aqui na verdade Eu fiquei um pouquinho chateada Porque assim O site Ele tem umas provas exemplos E aí tem já Alguns exercícios Lá que tu pode fazer E eu comprei isso aqui Pensando Que eu ia ter outras questões Mas na verdade É um compilado São as questões Que estão no site Então assim Esse aqui em específico Ele é o oficial Do Da Japan Foundation Que é quem organiza mesmo O teste Acho que não vale muito Apesar de que ele é bem baratinho Ele é 700 ienes E ele vem com CD E tu comprou no site No site Ou mesmo se for em livrarias Assim Aqui no Japão Encontro um lugar Ah, eu vou comprar Porque Eu fui em dezembro Para fazer o primeiro nível Acho que é o 5, né O primeiro O 5, é Esse aqui eu comprei Na época que eu estava Precisando para o nível 3 Mas tem uma série de livros Que eu não tenho Aqui comigo agora Que ficou todo no meu laboratório Ele é focado Para essa prova De proficiência Tem um livro Para cada uma das skills Então tem para leitura Áudio Mas tem gramática Kanji Vocabulário É, gramática Kanji Vocabulário Escrita E escuta E o áudio Depois Eu esqueci o nome dele Mas é bacana Porque ele divide Em sessões diárias Então todo dia Tu vai pegar E tu vai estudar um pouquinho E a ideia É que tu leve Sei lá Dois meses Para se preparar Para a prova Então se tu estudar certinho Todos os dias Você consegue terminar Aqueles livros E tá tecnicamente Preparado para a prova Do JLPT Então aquele lá Eu gostei mais De usar para estudar Do que esse aqui Mas se quiser ter o livro E as questões novas No papel, na mão Talvez seja válido E ele é bem baratinho As pessoas perguntam Ah, que livro usar? Que livro usar? Mas eu acho que tu pode escolher Qualquer livro Ou nem usar livro Acho que vai depender Da pessoa, né? A ideia desse vídeo Era mostrar o material Que eu tenho Que a Erika tem Da ideias De repente Até para as pessoas Que estão aqui no Japão Que tem um acesso Mais fácil e barato Digamos assim Mas eu acho que Se tu não tiver acesso Nem dinheiro Para comprar livros Tu pode simplesmente Procurar na internet Algum material Começa treinando Abre Digita no Google Imagens Hiragana Aí vai aparecer lá A tabela Começa a fazer isso E tem várias apostilas Grátis na internet E tal Que vocês podem Aprender o japonês Sem precisar Gastar dinheiro Também, não é? A gente não está falando Que comprem Que aí só compram Para aprender Podem aprender De qualquer jeito Exatamente Inclusive no Brasil Eu sei que não são Todas as cidades Mas tem cidades Que possuem A Associação Nipo Brasileira E normalmente Eles dão aula De japonês E eu acho que É possível você chegar lá E falar Ah, eu só queria A apostila do nível tal E eles vão vender Você pode usar Essa apostila E elas normalmente São bem baratinhas Sabe? Eu acho que na época Que eu estava fazendo Na Nipaco lá em Manaus Eu paguei Coisa de 20 reais Em cada Se bem que isso faz tempo Não sei como é que está agora Mas era 20 reais Uma apostila Que era equivalente Ao material do semestre Então talvez Se vocês tiverem Se vocês tiverem esse acesso Vale a pena Dar uma perguntada lá E eles mesmos Talvez possam Dizer onde conseguir Esse material Por exemplo E lembrando que Nas universidades federais Elas oferecem cursos De idiomas Para a comunidade Não só Para estudantes universitários Então por exemplo Eu aprendi francês Nesse curso Porque assim Se a tua universidade Ou uma universidade Na tua região Tiver por exemplo O curso de japonês Ou alguém que ofereça O japonês É bem barato Existem lá É por sorteio Para entrar e tudo mais Então o curso de francês Por seis meses De curso de francês Custava 100 reais Mais o livro E se tu não tivesse Condições de pagar Tinha isenção Então E para a comunidade toda Então na minha aula Tinha gente universitária E gente que não era universitária Gente mais velha Tinha uma senhora De sei lá 70 anos Que fazia aula de francês Com a gente Então é para qualquer pessoa Então vale a pena Tu também te informar Não só japonês Mas tu quer aprender inglês Tu põe aula de francês Tinha alemão Tinha muito E como as pessoas Que dão aula São estudantes do curso Eles são muito dedicados E vale como um estágio também Então eles dão bem direitinho Tem a professora Que às vezes avalia Tem prova Tu ganha um certificado Então acho que Existem opções A gente só precisa procurar Exatamente Exatamente Então Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Comenta e compartilha E vai no canal da Erika Também Que vai ter o vídeo lá Fazendo uma aula Do meu curso de japonês online Vai tentar fazer um Para ver se eu sei Se eu não sei E a Erika Dá algumas explicações E a gente também Vai fazer um vídeo Respondendo perguntas de vocês Lá do Instagram Para entrar no canal Da Erika No Instagram dela Vai ficar tudo No comentário fixado Isso aí Obrigada Até a próxima Tchau Obrigada gente Tchau Tchau